Estão fazendo? Que lindo! Com o pé só, hein? Ia, que torro! Ó, tu vai me jogar dentro d'água, rapaz! Tem que apontar lá, ia, ia, ia! Tem que remontar ele lá pra beira pra tirar ele! Não, sem cair, ele leva nós tudo! Aí, vaguinho! Pra frente! Vai demais! Nossa senhora, menino! Abriu toda a vaguinho! Tu quer mais o que, rapaz? Tem que chutar, eu também chutar! Abriu! Toda! Tinha mais nada pra abrir! Olha lá, vaguinho, que grandona! Abriu também! Abriu aí! Tá batendo? Abriu! 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 Tá batendo! 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 Mostra aí! Mostra aí! Deixa cair dentro da água! Deixa cair dentro da água não! Segunda a cabeça do bicho! Cadê? Aê, mulher! Dá aquele beijinho nela! Pra... Calazinha eu vou soltar! É isso aí! É isso aí! É uma folha disso aqui! Não tem dúvida, rapaz! Aí! Aí! Eu te falei que ia pegar a tainha hoje, menino! Deixa o like aí, rapaziada! A mulher que pegou a tainha! Tamo junto! Vai soltar sozinho, hein? Caraca, pegou a tainha! Caraca, pegou a tainha! Pegou a tainha, cara! Caiu a perda, pô! Pegou a tainha também! Cê tá pescado! Aqui tem um cara de peixe do vídeo passado, rapaziada! E agora o vaguinho começou outro vídeo! Pegando a tainha pra nós aí! Um novo episódio aqui na Lagoa de Maricá! Pra quem... Se eu não falei no começo do vídeo, a gente tá na Lagoa de Mar... A gente tá na Lagoa de Maricá! Estado do Rio de Janeiro! Tamo junto! Viemos lá dos interior pra vir pra cá pegar a tainha! Isso aí, rapaziada! Eu peguei o tubarão no vídeo passado! Isso aí! Mas já vai sem corte? Tá rápido, hein! Sem corte mesmo? Eu acho que vai abrir todos agora! Eu garanto, hein! Viu? Nem precisa de tanta força, né? É jeito, né? É... O... O vento tá ajudando! O vento tá ajudando! Cara, aqui não dá no fundo! Desenvolta rápido! Vai ganhar! Vale novo! Aí, vai ganhar! Vai entortar agora um pouquinho pra direita! Mas pode estar ali! Sei lá! Boa! Agora? Agora vem! Nem bateu aqui, viu? Não, tá aí não bate não, viu? Bate em cima! Só quando tá chegando terra! Vai! Vai aqui! Não, cara! Segura aqui no plano que ela bate, hein! Não sei porquê! Vai! Aqui, ó Não Sobe um perna Tô achando que vai vir um siri aí Sobe um perna Por causa que eu vou botar a mão nele É Sobe um perna Deixa isso aqui, ó Pegou o que? Linguado Meu Deus Isso aí é relíquia, rapaz Que bonitinho, cara Segura aí Bonitinho Igual mesmo Deixa eu ver Bonitinho, linguadinho Igual uma folha Mas é um perna Deixa eu ver Segura Cadê a cara do bicho? Cadê a cara do bicho? Cadê a cara do bicho? A cara em cima aqui, né? Vou soltar que isso aqui cresce muito Assim, ó Vai soltar pro tú, velho? Rapazinha, vai crescer, bicho Vai 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 Chega mais pra frente Balança, a gente joga assim Não precisa nem muita força Nossa senhora Tem uma largatixa Vai 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 . 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 Garantindo a sopa pelo menos, né? Parabéns, parabéns. Garantindo a sopa, né? Garantindo a sopa. Então, rapaziada, já que não vem tá indo, tá garantindo a sopa de Siri, ó. Siri, tá legal, né? Agora já dá uma... Agora já dá uma... De nós. A Siri tem que ser grande, hein? Vamos lá atrás? Pai, olha o tamanho bruxo. Grande. Pai, isso aí eu fiz picado aqui, mas o que tem aí? Nossa Senhora. Valeu, moleque. Pega mais uma, rapaz. Tá cansado já? Tá querendo ficar com o pé só no barco, vai derrubar a nós, rapaz. Conseguimos. Não tô balançando... Não pode, né? Tá ali, cara. Olha lá, caiu em cima da tainha. Dentro da água, ó. Caiu em cima da tainha, vai. Fechou a minha água. Até levantei aqui, tomara que ferva. Tomara que ferva. Ô , bateu não. Devagarzinho, devagarzinho. É isso aí, menino. Que conditionou e andando na runa. Agora que é mais devagar ainda, velho. É. Agora aquela hora, meu. Segui trabalho, piche. Eu acho que eu vou atirar. Será? Vai, Gazi. Pode ser Tainho, mano. E outra! Vai derrubar uma tetada, menino. É outra? Aí, duas! Duas! Menino! Três! Três! Não foi, Vaguinho, Vaguinho. Fazer a desculpa aí que eu gritei perto do celular do... Nossa Senhora. Não, é emoção. Não, eu acho que eu gritei perto do microfone aqui. Deve ter um merda lá. Aí, Vaguinho. Olha só. Mostra. Top! Tá achando, cara? Olha, olha. Rapaz, cara. Nossa Senhora, é muito bom, rapaziada. Vaguinho, daqui a pouco tu vai bater o recorde. Vai pegar mais que eu. É, ué. Isso aí não é tanhota, não é Paraty, né, Vaguinho? Cadê? Não. Isso aqui é o quê? Isso aí é tanhota. É cabeçudo, hein? Tanhota. Olha, senhora. Ah, não. Isso aqui é a Paraty. É, aqui é a Paraty. Ela e o olho mais redondo. Ah, lá. Isso aqui é a Paraty. Top! Pegou uma Tayota e a Paraty. Metinho com arroz. Saladinha estupática, fácil. Já tá dando fove. Isso aí. Rapaziada, próximo lance. Tem molado aí embaixo. Tá achando, Vaguinho? Olha a entrevista agora. Tá achando aí da lagoa? Como é que tá? Acabou de beijo? Fala aí. Tá mesmo? Tá. Já pegou o Paiinha pra atender hoje. Sete. Sete? Tá aumentando essa conta. Tô aí. Vai, aqui já quase garantiu o fritinho. Essa lá... Ali, vai aqui. Ali. Esse moleque tá balançando pra caramba. Vamos lá pra onde, rapaz? Você tá indo lá na beirada? Não, é, pai? Que isso? Tá maluco. Essa merece, mano. Vou parar de jogar pra Rafa. É só filme mesmo. Tomara que filmou. Eu levantei aqui pra pegar a beirada. Essa é a beirada. Tá que essa ideia deu muito, hein? É brincadeira, não. Alguém tem essa ideia, mano? É cabine? Nossa. Cabine? Ah, né? Parece. É coisa negra. É coisa negra. É coisa negra. É o que, cara? É o que, doido? Trabalha a tarrafa. Não deixa ela subir, não. Vamos, Vaguinho. Eu vou cair. Segura, Guilherme. Vou cair. Vai. Vaguinho, calma. Devagarzinho, bem devagarzinho. Era o que, velho? Se levantar a tarrafa, eu nem segura. Era o que, velho? Ainda aí? Aí. Era o que, velho? Ela está aí? Mas ela subiu aberta. Poxa. Ela aberta. Ou foi essa que bateu, não? Não, rapaz. Falou que foi peixe grande. Ela é uma farra bonita. Top, mas está bom. Vai soltar essa aqui, hein? Bonita já? Não, não. Pode soltar ela. É. Ela está pegando peixe bonito. Barreiro? Churro. Tem nadinho. Não tem não. Ah, que já jogamos muito. Já tem que estar indo. Já jogamos muito. Vamos olhar. Então, rapaziada, o vídeozinho foi esse. A gente vai mudar de ponto. A aventura continua. Se inscreve para não perder nenhum vídeo que a gente postar. A gente vai mudar de ponto. A gente vai mudar de ponto. Obrigado.